Oi pessoal do canal, eu vou ter aqui mais vídeos para vocês, porque eu quero amarrar o vídeo, muito, 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 quero lhe dar um beijo, é minha primaidora, que eu abri o dedo, com uma boca, e dá um beijo. Bom, mas eu estou aqui para falar de outras perguntas, de outras perguntas para vocês, como vocês viagem a um trip no Pará? Ah, eu vi aqui, como depois dormo, eu visto como depois dormo, aí é assim, porque eu muito... Espera aí, me filma para você. Bom, gente, eu queria amarrar, eu quero amarrar, eu quero amarrar, eu quero amarrar, eu quero amarrar. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí Tchau, tchau.